Foreign Service Institute, Brazilian Portuguese Fest, Lesson 24, Page 24.1, Household Help, Hiring a Maid. Step 2, Hearing It. Follow the instructions in your book. — Bom dia. Meu nome é Alcinda. Eu fiquei sabendo que a senhora está procurando uma empregada. A senhora já arranjou alguém? — Ainda não. Quem lhe disse que eu estava precisando de empregada? — A dona Leninha Azambuja. Por acaso ela não telefonou para a senhora me recomendando? — Não. Há muito tempo que eu não falo com a Leninha. Você trabalhou para ela? — Não, senhora. Mas ela me conhece há muito tempo. Eu trabalhei quatro anos para uma família alemã e a minha patroa era muito amiga da dona Leninha. — E o que é que aconteceu? Por que você deixou esse emprego? — Eles voltaram para a Alemanha. Eles gostavam tanto de mim que até queriam que eu fosse com eles para a Alemanha. Mas eu não podia ir. — Por que você não foi? Você é casada? — Bem, eu sou viúva. Eu e a minha filhinha moramos com a minha mãe. — Você sabe cozinhar? — Sei, sim, senhora. Eu sou cozinheira de forno e fogão. Eu nunca fiz comida americana, mas a senhora me ensinando, eu faço qualquer comida. — Ótimo. E se eu precisasse de você algum sábado, você estaria disposta a trabalhar? — Estaria, sim, senhora. Eu estou acostumada a trabalhar de segunda a sábado e fogar domingo. — Quanto você ganhava no seu emprego anterior? — Eu ganhava três salários mínimos, mas não dava para nada. Como a senhora sabe, as coisas aqui no Brasil estão cada vez mais difíceis para os pobres. — Eu sei. Bom, eu vou falar com a Leninha sobre tudo isso e depois eu lhe dou uma resposta definitiva. Você tem telefone? — Não, senhora. Por enquanto eu não tenho telefone. Mas a senhora pode deixar recado com a dona Leninha porque a moça que trabalha para ela é minha vizinha. Ela me avisa. — Fiquei sabendo. — Estou procurando. — Uma empregada. — Arranjou alguém. — Quem lhe disse? — Estava precisando de... — Por acaso... — Me recomendando. — Me recomendando. — Patroa. — E o que aconteceu? — Deixou esse emprego. — Voltaram para... — Alemanha. — Gostavam tanto de mim. — Que até queriam... — Que eu fosse... — Viúva. — Sabe cozinhar? — Cozinheira de forno e fogão. — Fiz comida. — Fiz comida. — Me ensinando. — Qualquer comida. — Se eu precisasse... — Estaria disposta a... — Estou acostumada a... — De segunda a sábado. — Folgar. — Ganhava. — Anterior. — Salários mínimos. — Não dava para nada. — Como a senhora sabe? — As coisas... — Pobres. — Lhe dou uma. — Resposta definitiva. — Por enquanto. — Vizinha. — Additional vocabulary. — Patrão. — Patroa. — Empregada doméstica. — Diarista. — Faxineira. — Arrumadeira. — Arrumadeira. — Lavadeira. — Dia de folga. — Feriado. — Férias com renumeração. — Décimo terceiro. — Seguro de saúde. — Indenização. — Carteira de trabalho. — Contrato de trabalho. — Aposentadoria. — Aposentar-se. — Demitir. — Despedir. — Despedir. — Dispensar. — Pedir demissão. — Renda semanal. — Renda quinzenal. — Renda mensal. — Renda anual. — Despesas pessoais. — Correção monetária. — Benefícios. — Assalariado. — Ainda não. — Quem lhe disse que eu estava precisando de empregada? Destape. — De empregada. — De empregada. — Precisando de empregada. — Eu estava precisando de empregada. — Que eu estava precisando de empregada. Quem lhe disse que eu estava precisando de empregada? Ainda não. Quem lhe disse que eu estava precisando de empregada? Não. Há muito tempo que eu não falo com a Leninha. Você trabalhou para ela? Repeat. Para ela? Você trabalhou para ela? Com a Leninha. Você trabalhou para ela? Que eu não falo com a Leninha. Você trabalhou para ela? Há muito tempo que eu não falo com a Leninha. Você trabalhou para ela? Não. Há muito tempo que eu não falo com a Leninha. Você trabalhou para ela? E o que é que aconteceu? Por que você deixou esse emprego? Repeat. Esse emprego. Você deixou esse emprego. Por que você deixou esse emprego? O que aconteceu? Por que você deixou esse emprego? E o que é que aconteceu? Por que você deixou esse emprego? Por que você não foi? Você é casada? Repeat. É casada? Você é casada? Você não foi. Você é casada? Por que você não foi? Você é casada? Você sabe cozinhar? Repeat. Sabe cozinhar? Você sabe cozinhar? E se eu precisasse de você algum sábado? Você estaria disposta a trabalhar? Repeat. A trabalhar? Você estaria disposta a trabalhar? De você algum sábado. Você estaria disposta a trabalhar? E se eu precisasse de você algum sábado? Você estaria disposta a trabalhar? E se eu precisasse de você algum sábado? Você estaria disposta a trabalhar? Quanto você ganhava no seu emprego anterior? Repeat. Emprego anterior? No seu emprego anterior? Você ganhava no seu emprego anterior? Quanto você ganhava no seu emprego anterior? Eu sei. Bom, eu vou falar com a Leninha sobre tudo isso e depois eu lhe dou uma resposta definitiva. Você tem telefone? Repeat. Tem telefone? Você tem telefone? Eu lhe dou uma resposta definitiva. Você tem telefone? Sobre tudo isso e depois eu lhe dou uma resposta definitiva. Você tem telefone? Falar com a Leninha sobre tudo isso e depois eu lhe dou uma resposta definitiva. Você tem telefone? Bom, eu vou falar com a Leninha sobre tudo isso e depois eu lhe dou uma resposta definitiva. Você tem telefone? Eu sei. Bom, eu vou falar com a Leninha sobre tudo isso e depois eu lhe dou uma resposta definitiva. Você tem telefone? Por acaso, você viu a Marta? Vi sim. Ela está trabalhando com o Paulo. Por acaso, você viu o Carlos? Vi sim. Ele está estudando português. Por acaso, você viu o Paulo? Vi sim. Ele está procurando emprego. Por acaso, você viu a Susana? Vi sim. Ela está lendo o jornal. Por acaso, você viu a Mariana? Vi sim. Ela está escrevendo uma carta. Por acaso, você viu o Lauro? Vi sim. Ele está indo para Salvador. Por acaso, você viu o Antônio? Vi sim. Ele está ouvindo uma fita. Por acaso, você viu a Tereza? Vi sim. Ela está pondo o carro na garagem. Você não estava precisando de trabalho? Eu estava precisando, mas não estou mais. Você não estava trabalhando no centro? Eu estava trabalhando, mas não estou mais. Você não estava querendo ir ao Brasil? Eu estava querendo, mas não estou mais. Você não estava lendo o jornal? Eu estava lendo, mas não estou mais. Você não estava pedindo, mas não estou mais. Você não estava ouvindo um barulho? Eu estava ouvindo, mas não estou mais. Você não estava sentindo, mas não estou mais. Você não estava pondo dinheiro no banco? Eu estava pondo, mas não estou mais. Número 3 Por que você não foi ao cinema? Eu não fui porque estava cansada. Por que você não foi ao Brasil? Eu não fui porque estava doente. Por que você não foi à reunião? Eu não fui porque estava atrasada. Por que você não foi à festa? Eu não fui porque estava chateada. Por que você não foi à aula? Eu não fui porque estava ocupada. Por que você não foi à praia? Eu não fui porque estava preocupada. Pag. Pag. 24.9 Step 7 Varying it Listen and repeat in the space provided. A. Trying to find out how someone got your name and address. Bom dia. Meu nome é Alcinda. Eu fiquei sabendo que a senhora está procurando uma empregada. A senhora já arranjou alguém? Ainda não. Quem lhe disse que eu estava precisando de empregada? Variante número 1 Ainda não. Quem te disse que eu estava procurando empregada? Variante número 2 Ainda não. Quem te disse que eu estava à procura de empregada? Variante número 3 Ainda não. Quem é que te falou isso? B. Checking references A dona Leninha Zambuja. Por acaso ela não telefonou para a senhora me recomendando? Não. Há muito tempo que eu não falo com a Leninha. Você trabalhou para ela? Variante número 3 Variante número 1 Não. Há muito tempo que eu não falo com a Leninha. Você trabalhou na casa dela? Variante número 2 Não. Há muito tempo que eu não vejo a Leninha. Você foi empregada dela? C. Asking why someone is no longer working at that job. Variante número 3 Não, senhora. Mas ela me conhece há muito tempo. Eu trabalhei quatro anos para uma família alemã e a minha patrôa era muito amiga da dona Leninha. E o que aconteceu? Por que você deixou esse emprego? Variante número 1 E o que aconteceu? Por que você saiu de lá? Variante número 2 E o que houve? Você foi despedida? D. Finding out if the candidate knows how to cook well Bem, eu sou viúva. Eu e a minha filhinha moramos com a minha mãe. Você sabe cozinhar? Variante número 1 Você cozinha bem? Variante número 2 Que tipo de comida você sabe fazer? Variante número 3 Você é boa cozinheira? E. Asking if the person is available to work on the weekend Sei, sim, senhora. Eu sou cozinheira de forno e fogão. Eu nunca fiz comida americana, mas a senhora me ensinando, eu faço qualquer comida. Ótimo! E se eu precisasse de você algum sábado, você estaria disposta a trabalhar? Variante número 1 Então, se eu precisar de você aos sábados, você estará disponível? Variante número 2 Eu dou festas nos fins de semana. Se eu precisar de você, você fica? F. Asking what kind of salary the person was earning? Estaria sim, senhora. Eu estou acostumada a trabalhar de segunda a sábado e folgar domingo. Quanto você ganhava no seu emprego anterior? Variante número 1 Quantos salários mínimos você está acostumada a ganhar? Variante número 2 Quantos salários mínimos você recebia? D. Telling the person you will call her once you've made a decision. Eu ganhava três salários mínimos, mas não dava para nada. Como a senhora sabe, as coisas aqui no Brasil estão cada vez mais difíceis para os pobres. Eu sei. Bom, eu vou falar com a Lenia sobre tudo isso e depois eu lhe dou uma resposta definitiva. Você tem telefone? Variante número 1 É verdade. Eu vou pensar e depois eu aviso. Qual é o seu telefone? Variante número 2 É verdade. Eu vou tomar uma decisão amanhã. Como é que eu posso entrar em contato com você? This is the end of the recorded portion of lesson 24.